E esse vídeo é uma recomendação do quadro original Everything Wrong With, do canal CinemaSins. Você pode conhecer o canal original dos pecados pelo link na descrição, assim como suas variações que contam sobre séries, jogos e até músicas. Anjos da Noite Anjos da Noite tava de boa, mas quando chegou no Underworld, deve que pensaram Nossa, muito difícil traduzir. A guerra começou e cessou em um piscar de olhos. Então por que tem cinco filmes? Uma boa definição de como não se expor. Mano, Selena estava estática na frente dele. Como raios ainda assim ele conseguiu errar esse tiro? Pelo amor de Deus, manda esse menino para o estande mais próximo. Para um cenário de pessoas que acabaram de testemunhar o início de um tiroteio, esse povo tá fugindo bem devagar. É, pelo visto todo mundo aí não sabe usar uma arma. Ah, claro, eles perderam a munição no mesmo timing. Como raios ela não conseguiu ver essa porra chegando? As lendas dos vampiros são reconhecidos por terem os sentidos aguçados. Mas o mesmo humano teria conseguido perceber o barulho de um metrô, né? Por favor. Não, o filme tá forçando esses caras a serem ruins de mira. Não tem cabimento. Vamos colocar as aparições dos lobisomens no completo breu e aproveitar e pôr esse monte de pessoas obstruindo a visão deles lutando. Ainda não conseguimos criar uma computação gráfica decente, então vamos evitar que o povo perceba. Olha, eu sei o que eu ouvi. Sabe porra nenhuma? Conseguiu nem ouvir o metrô. Vampiros em sua pura elegância e maquiavelismo. Tá vendo? É isso que é uma boa representação de um vampiro. Os caras são tudo ricos, finos. Então não vai ver vampiro bebendo sangue vagabundo? Mas claro que tem que ter aquela personagem que tem um conflito interno com a sua natureza em ser vampiro e blá 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 blá. Qual a vantagem de ser imortal? Se nega a si mesmo aos simples prazeres da vida. De resto adorei. Oi, Michael. É o Adam. A polícia esteve aqui no hospital procurando você. Acho da hora essas caixas de mensagem nos filmes que tocam convenientemente no momento certo que a personagem chega pra ouvir sem ela ter pressionado nada. Ela abre a porta do telefone. Opa, vou mandar o recado aqui. Tem uma porta aberta ali. Tem uma janela ali do lado. Mas os lobisomens, dane-se. Vou tentar entrar quebrando teto. Selene então tem a brilhante ideia de atirar no chão para criar um círculo fácil de ser quebrado para daí sim ela conseguir escapar dos lobisomens indo atrás dela no corredor. Mas julgando pelo tanto de bala que essa guria usou por que raios ela não simplesmente usou essa munição contra os lobisomens? Nos segundos anteriores ela conseguiu parar um com apenas alguns tiros. E aliás, como esses lobisomens não conseguiram alcançá-la nesse corredor a tempo? Porque eu duvido muito que ele seja tão largo a ponto de demorar mais de um minuto pra chegar até ela. E por que eles não continuaram perseguindo ela? Olha o tamanho desse buraco. Não seria um problema pra eles entrarem ali. Do jeito que Selene arrancou esse menino das presas do lobisomem com certeza as presas dele teriam já rompido a artéria aorta do pescoço e com certeza esse menino não estaria vivo por mais de 10 minutos. Que merda! Certo, vamos lá. Ela acelerou o carro sendo que estava em caminho retilíneo de cara para o mar. Por quê? Afinal, eu presumo que ela teria que fazer uma curva ali. Consequentemente, ela teria que desacelerar o carro para tal. Você copiou os cartuchos dos licãs? Nitrato de prata? É, mas nitrato de prata fica escuro quando exposto à luz e não prata de fato. A quantidade de vidro em cima desse livro aumenta de um segundo para o outro. Não há nenhum tipo de alarme para vigiar caso alguém tente abrir a tumba de Victor sem permissão? Então basicamente esse cara chamou o pessoal sob a desculpa de ser uma emergência apenas para mostrar Michael no portão? Se é só para isso, não seria melhor, sei lá, fazer uma ligação via celular ou ter ido até eles pessoalmente? O filme mostrou o mesmo local duas vezes e apenas inverteu a imagem para ninguém perceber. Esse cara tentando passar uma vibe de irritado fica parecendo que comeu algo estragado. Vai encontrar o Victor e vai dizer a ele exatamente o que eu disser a você. De agora em diante só vai fazer o que eu disser. Por quê? Ele não deu nada em troca dessa obediência. Não é assim que funciona, cara. A menina já te desrespeitou se unindo a um humano caçado e ainda despertou o Victor. O que te faz acreditar que ela ia aceitar uma ordem sua só com essas palavras? Necessariamente um take de Craven no celular no meio desse diálogo. Não existe nenhuma complicação. Mas eu não... Você teve coragem de cortar a pele do braço dele ou o Lúcio encurtou para você? Esse aí esconde bem. Ei, Michael, você vai se transformar em um lobisomem. Então por isso deve ficar preso a essas correntes para evitar ser um perigo ao mundo. Que parte dessa frase você não entendeu? A culpa não foi minha. Ela está obcecada. Acha que eu sou o centro de alguma conspiração ridícula. E aqui está a prova. Essa entrada fica em frente aonde Victor está. Como a raiz ele não viu ela entrando? Lucien está morto. Quem foi que disse isso? É, pelo visto ninguém dá atenção a essa entrada porque o cara estava bem ali. Nesse momento Lucien explica a razão por trás da guerra de séculos entre vampiros e lobisomens. Ele diz que tudo se iniciou quando ele se envolveu com uma vampira filha de Victor. E Victor, por sua vez, fez Lucien testemunhar a morte de sua amada como castigo pelo fato de que as duas raças não poderiam se unir. A questão é que Lucien diz que, antes desse evento, os lobisomens viviam em harmonia com os vampiros. Sendo inclusive seus protetores diurnos. Se a tragédia de Lucien foi a única coisa que iniciou a guerra milenar, então peraí, foi só isso? Basicamente Lucien criou um exército apenas com o discurso de Oh galera, vamos matar aqueles vampiros. Eles mataram a minha esposa. Tá faltando informação nessa história? Que com essa explicação seria plausível uma guerra envolvendo Lucien e os vampiros e só. Isso não seria o suficiente para convencer uma raça inteira por seis séculos a abandonarem qualquer empatia com os vampiros. Então basicamente é tipo, tá, ele matou a mulher que você ama. Mas o que a gente tem a ver com isso? Ah Nails, mas é porque eles também discordam do fato de que as duas raças não podem se unir. Mas eles mesmos passaram a pregar isso, sentindo repulsa pelos vampiros. Eu não tô entendendo nada da motivação desse povo. E por que Victor decidiria exterminar todos os lobisomens apenas porque um deles teve um envolvimento proibido? Se ele temesse tal envolvimento, ele deveria ter iniciado essa guerra bem antes de Lucien. Ou ele apenas usou a tragédia de Lucien como desculpa para um ódio que ele já nutria há muito tempo. Enfim, eu falei demais. Não vou dar um pecado, mas gostaria que alguém me respondesse isso. Presumo que os vampiros têm algum orgasmo matando lobisomens pra estar mostrando as presas tão gratuitamente nessa cena. Você achou ruim eles terem errado aquele monte de tiros no começo do filme? Porque aqueles ficaram atirando na água. Isso me fez ficar confuso em tantos níveis que eu prefiro nem comentar. Fiquei gótico só de assistir. Morcego morde humano, vampiro, humano morde morcego, vírus mortal, enfim, a lógica roteirista. Vampiros que deveriam ser os mais picas de todo, perdendo para os protagonistas porque eles são os protagonistas. Uns albinos contra outros albinos por aquele clichê de cinema e a albina bonitinha que nunca morre. Os personagens são tão chatos que eu fiquei torcendo pro Blade brotar no filme. Um filme que quis misturar tanta coisa que acabou não misturando nada decente com grandes defeitos especiais. Mas ainda é melhor que a saga Crepúsculo. Fãs do Evanescence? Seres sobrenaturais com superpoderes usando armas. Roupa de couro faz um vampiro ficar mais forte. Confia. Anjos da noite? Pasmem! Não tem anjos! Gótica corre atrás de cachorro e mete bala em cachorros de rua. Um universo interessante com ideias mal executadas. Com a mesma cafonice de Hollywood. Que sempre quer colocar romance em uma parada que deveria ser voltada para o terror. A novela dos mutantes Snyder Cut. O crepúsculo dos adultos que reclamam do crepúsculo das adolescentes. Lobisomens com cara de cavalo. Não sei, mas essa mulher parece o Michael Jackson. Pouco anjo e muito látex. Góticos versus lobos com filtro azul muito forte. E ruim. Hey! Passando aqui para lembrar que se você gostou desse conteúdo e quer conhecer melhor esse tipo de vídeo. Na descrição você confere o canal original CinemaSins. Que criou esse quadro. O Everything Wrong With. Tenha em mente que este vídeo nada mais é do que uma versão minha desse mesmo quadro. Ele não tem a intenção de ser uma crítica real à obra. O objetivo é apenas humorístico. Então pode acalmar os dedos e dar um pause nesse TCC que você já deve estar escrevendo. Afim de refutar um vídeo que é meramente cômico. Algumas partes do vídeo podem ser sérias, ok? Não estou dizendo que o vídeo é 100% uma sátira. Mas eu vou confiar no senso crítico de quem me assiste de que vocês vão saber diferenciar o que é uma zoeira e o que de fato é uma crítica. Sem mais delongas, obrigado pela paciência.